Com os poderes de Hakari sendo explicados, através da sua expansão de domínio e da sua força absurda e bruta, o aluno do terceiro ano se tornou um dos personagens mais apelões de Jujutsu Kaisen, sendo capaz até mesmo de bater de frente com figurões que viveram há mais de 400 anos. Mas mesmo assim, será que Kinji tem um poder suficiente para derrotar Hajime? O que que é isso? Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 187 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar e discutir um pouquinho sobre este capítulo. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 187 que, cara, está fervendo o cérebro aqui de novo. O GG não consegue fazer o capítulo sem fazer o nosso cérebro ferver. Mas se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque esse capítulo está animal. Vamos lá! Começamos este capítulo com a explicação de como o acerto garantido do domínio do Hakari é inofensivo e as técnicas amaldiçoadas assim enviam informações mais rapidamente. O que faz com que essa velocidade de ativação supere até mesmo a forma full power do Mahito em Shibuya. Então, Hajime entende que sua energia amaldiçoada, a energia ali do Hakari é infinita e que o domínio dele continuou desde a última vez que ele expandiu. Então, automaticamente, o domínio do Hakari se estendeu até ele ativar novamente. É como se estivesse meio que adormecido, estivesse no modo suspenso até ele ativar novamente na batalha. Hajime, então, entende que o Hakari precisa para conseguir o seu Jack and Pa, enquanto o Kinji tira sua blusa para lutar contra ele. O mesmo entende que o Jack and Pa ali de Hakari não é só um tipo de acerto único, mas sim o de acerto em cadeia, o que pode conseguir vários acertos através das mudanças de probabilidades. E é exatamente isso que o Hakari faz. Ele ativa a mudança de probabilidade, enquanto Hajime diz para Hakari que ele está em boa forma. E o mesmo diz que é óbvio que ele estaria em boa forma. E pergunta se ele também está depois de todo esse tempo e ele simplesmente manda o Kinji calar a boca. Kashimo, então, pergunta se Hakari é imortal. E vemos uma explicação sobre essa imortalidade do Kinji. Primeiro, ele precisa estar na rodada, quando acerta ou consegue um Jack and Pa. Assim, ele é imortal. Vem a mudança da probabilidade, ele se torna mortal. Assim, ele consegue ali novamente o seu acerto e se torna imortal de novo e assim sucessivamente e infinitamente. Hakari diz que apostar com responsabilidade ou qualquer coisa do tipo é algo impossível. E Hajime apenas concorda com ele. Kashimo, então, senta a marretada na face do Hakari, mas o mesmo ri como se o golpe não tivesse feito nada, fazendo ali o Hajime rir. Os dois trocam ainda mais porradas entrando em seus modos insanos, quando o Hajime dá um soco em cheio ali no Hakari, na qual faz ele desmaiar. Então, ele acaba quebrando a probabilidade, voltando full power. Temos, então, a explicação do que ocorreu. Quando pseudo-tentativas ocorrem, pode rodar mais uma nova consequência. Pode rodar mais uma sequência ali da máquina de caça-níquel do próprio Hakari. A gente vai explicar disso daqui a pouco. Assim, como ele já conseguiu um Jack and Pa, a probabilidade dele conseguir de novo é de 20%. Isso é uma expectativa extremamente alta, já que carrega um alto risco de fracasso. Hakari não usa fora do modo de probabilidade, de mudança de probabilidade, porque é um tiro na cabeça se você fizer algo sem poder mudar essa probabilidade. Os dois voltam a se socar, enquanto mais uma vez Hajime começa ali a bater no Hakari sem parar. E de novo, e de novo, o Kinji continua mudando a sua probabilidade. Ele continua mudando seu destino na luta. E assim, conseguindo um evento com a personagem Sayaka Yamaguchi, a número 6. Ela é a irmã mais nova do protagonista e joga durante as aulas usando um dicionário para disfarçar. Eu acho que vocês já viram isso nos animes, quando se constrói uma base dentro do dicionário e fica jogando ali dentro dele. Só lembrando que o Hakari tem 4 eventos, e desses 4 eventos ele já utilizou 2, né? A gente tem ali o cartão de transporte, e esse foi o primeiro evento que ele utilizou ali contra o Charles, na qual ele não conseguiu. O protagonista, ele tenta correr para passar ali sobre a catraca, mas a catraca acaba travando e ele perde o trem. A gente observou isso lá no capítulo 183. Nós também temos o evento de aguentar o aperto para o banheiro no trem expresso, esse ainda não foi utilizado. Nós também temos ali a competição do assento do passageiro, esse também não foi utilizado. E nós tivemos ali o último trem da sexta à noite, que é o quando ali o Hakari conseguiu o seu acerto, né? Conseguiu realmente ali bater os 3 números. E esse último que foi ativado ali contra o Charles. Então, o evento ativado é o aguentar o aperto para o banheiro do trem expresso, né? Agora um personagem iria aparecer e este evento teria que fazer com que o Hakari pudesse fazer com que esse personagem chegasse até o banheiro a tempo. Vemos Sorakato, né? Que é o número 4 e também é um músico desempregado, melhor amigo ali do protagonista da expansão de domínio do Hakari. Ele está se perguntando se o trem vai parar na estação ou não ali de Shin Yurigaoka, né? Que é a estação na qual o trem precisa parar. Se parar, ele vai conseguir usar o banheiro. Se não parar, aí o bicho pega o Hakari, perde o seu evento e novamente ali os dois vão ter que lutar até que o Hakari consiga realmente a expansão de domínio. Para que ele consiga realmente ali a sua energia infinita. E se nada disso acontecer, as coisas vão ficar complicadas para ele. Os dois continuam lutando enquanto Sora consegue chegar no banheiro, ou seja, o trem parou na estação e Hakari consegue ali os três acertos. Fazendo com que os três números 6 aparecessem na tela. Bom, para facilitar o entendimento, a galera da tradução ali do mangá, eles trouxeram um exemplo bem interessante, né? Para vocês ficarem realmente ali entendendo sobre esse conceito que o Gege acabou trazendo para nós. Quando o Hakari acaba ativando ali o domínio no Charles, ele não usou a técnica das probabilidades no personagem. Quando o Hakari então ativa esse modo, é como se ele tivesse dois números já garantidos. E nesse caso, ele precisava apenas acertar o terceiro número. Toda vez que ele falava de novo, de novo, de novo, era como se ele estivesse puxando a alavanca ali da máquina de cassino, né? Da máquina de caçar níquel para poder ali vencer e acertar essa probabilidade. Mas como eu já falei para vocês, ele só precisa de um número, então a probabilidade dele acertar é muito maior. Ou seja, agora, se ele não conseguir matar o Hajime nesses 4 minutos e 11 segundos de novo, ele volta a estacar zero, quando usou contra o Charles. Por isso que o narrador mesmo fala que essa opção do Hakari é de alto risco de fracasso. E que o Kinge, geralmente, não usa fora da mudança de probabilidade, porque ele sabe que pode dar muito ruim. Se ele usar esse poder fora ali da construção de ter que acertar ali, ou de poder fazer várias tentativas para conseguir acertar, se ele utilizar isso fora desse domínio, provavelmente ele vai se dar muito mal ao perder um evento, já que tudo começaria de novo. Vamos lá, né? Minha opinião sobre isso, minha opinião sobre a forma na qual o GG utilizou para narrar esses fatos. Eu acho que ele poderia ser mais didático para falar sobre os poderes ali do Hakari. Se ele tivesse colocado ali uma máquina de caça-níquel como exemplo, e mostrado ali figuramente o Hakari puxando a alavanca, para mostrar para nós que toda vez que ele fala de novo, de novo, de novo, é porque ele está puxando a alavanca, talvez daríamos um entendimento bem melhor, as pessoas teriam entendido de uma forma mais interessante. Mas nós sabemos que o GG gosta de pegar as coisas simples e complicar elas ainda mais. A gente sabe que tem bastante contextos relacionados ao Jujutsu Kaisen, que depois que você entende, você fala, caraca, era simples. Mas ele gosta de pegar as coisas simples e complicá-las, o que acaba sendo o estilo do autor. Esse é o estilo dele que a gente tem que se acostumar. Mas, às vezes, como no caso do poder ali do Hakari, pode bagunçar ainda mais a nossa cabeça e impedir o entendimento completo das habilidades. Porque não adianta nada você criar um poder extremamente complicado de entender, se as pessoas não entenderem no conceito, e aí você for usar isso lá no final e você fala, caraca, da onde saiu isso? E até mesmo as pessoas podem julgar sobre algo ser ex-máquina e ficar ainda mais complicado. Coisa que não apresentou pra nós, coisa que não foi apresentada pra nós em Jujutsu Kaisen até o momento. Então, vamos ver aí o que o GG pode melhorar sobre isso. Mas isso não afeta muito o entendimento sobre a obra de Jujutsu, não. Kenji se empolga gritando pra música tema da sua expansão de domínio. E, rapaz, isso provavelmente vai ser incrível na animação, porque ele vai estar explodindo ali a sua energia amaldiçoada, a música vai estar subindo e ele vai estar malucaço das ideias, né? Uma explosão de energia amaldiçoada, então, acontece no corpo dele e os 4 minutos e 11 segundos mais felizes da vida do Hakari começam. Nesses 4 minutos e 11 segundos, Hajime entende que Hakari é invencível. Mas, como nessa rodada ele forçou até conseguir um Jack and Paul, se ele expandir o seu domínio enquanto estiver rolando o tempo, as probabilidades acabarão. E assim, não será um acerto garantido como foi nessa rodada. Então, na loucura do Hajime, ele diz que o que ele precisa fazer é apenas aguentar 4 minutos e 11 segundos. Mas, ele mesmo assente que isso é o que um covarde pensaria. E ele não é um covarde. Ele expande sua energia amaldiçoada e pede pro Hakari aumentar o som. E também para preparar uma marcha fúnebre. Porque nesses 4 minutos e 11 segundos, ele vai dilacerar até mesmo um ser imortal. Enquanto os dois sorriem. De repente, vamos para um lugar completamente devastado. Há árvores queimadas, corpos dilacerados, caos e destruição por todos os lados. Há um senhor mais velho sentado num tronco. E ele chama por Kenjaku. E vemos uma pessoa com características parecidas com o gueto. E com a cicatriz na testa. Kenjaku pergunta para o velho se ele está empolgado. E ele responde nem um pouco. Ele fala que deveria ter desafiado mesmo naquela época. Mas, Kenjaku só diz para lhe poupar. E que ele não está afim de lutar agora. Kenjaku continua dizendo para o velho que ouviu na província de Mutsu. Que há alguém com uma liberação de energia amaldiçoada inacreditável. Uma energia amaldiçoada histórica. Um autêntico canhão. E aí eu não sei, né? Eu não sei se o Kenjaku realmente está se referindo ali ao Ryu. Provavelmente ele deve estar se referindo ali ao Ryu através do seu passado. Já que o personagem não tem um contexto. Mas ele realmente é um herói. Porque além de voltar à vida, o cara conseguiu superar a calvície. Ele conseguiu superar a calvície. Porque o cara voltou à vida. E voltou à vida com cabelo e com estilo, né? Então entregue seus corações aí para o Ryu. Porque ele conseguiu voltar à vida e superar a calvície. Caraca, ele cresceu no meu conceito agora, hein? Porque superar a calvície é algo inacreditável. O velho então apenas resmunga. Dizendo que é muito longe o lugar. E que ele não tem tempo suficiente para ser cuidadoso. Então pergunta para Kenjaku quem foi o feiticeiro mais forte que ele já viu lutar. Sem titubear, Kenjaku responde Sukuna. De lata, assim, na lata ali do próprio velho. Falando que durante esses mais de 600 anos que passaram sobre a morte, né? Sobre o selamento do Sukuna. Ele diz que a força do personagem é indiscutível. E que até mesmo pede desculpas sobre isso. O velho apenas assente a informação. Dizendo que aceitará a oferta de Kenjaku. Raios saem da sua cabeça enquanto o mesmo diz que dessa forma ele poderá desafiar o Sukuna. Então nós vemos que o velho na verdade era o Hajime. E provavelmente essa oferta ali era ser realmente selado para voltar daqui 400 anos. E é claro, né gente? Mano, tá muito na cara que assim que o capítulo 188 for lançado na semana que vem. Ele vai estar morrendo para o Hakari. Porque o GG tem essa mania de quebrar as expectativas. Ele lança ali algumas expectativas. A gente já viu isso várias vezes. Coisas óbvias que podem acontecer. E de repente ele fala não, não vai acontecer. E é exatamente isso. Ele coloca ali, por exemplo, o Itador e o próprio Nanami vão matar o Mahito. Aí ele vai e faz o Mahito escapar. Aí depois ele coloca três expansões de domínio assim cabulosa. Você fica com a expectativa lá em cima. E aí de repente, não, acontece um baratão. Entra no meio da expansão. A expansão te desfaz e você fala caraca, que porcaria. E agora a gente vai se frustrar. Porque provavelmente no capítulo 188 eu já estou com os pés no chão. Já acreditando que o Hakari vai vencer o Hajime. E ele vai quebrar o sonho ali do Hajime. De que ele não vai lutar contra o Sukuna. Porque ele aceita a oferta do Keijaku. Para poder lutar contra o Sukuna daqui 400 anos. Que é no tempo atual. Só que provavelmente o GG vai fazer com que ele não consiga cumprir esse sonho. Esse sentimento de lutar contra o feiticeiro mais forte. E basicamente o capítulo termina dessa forma. Eu acredito que semana que vem voltamos com o capítulo 188.